Música Nossa, eu fiquei bem na frente dessa coisa ainda aqui Brincadeira aqui agora Música E a cola do volante, só que os caras dobram Música 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 É o ATR-72600. É o mesmo de ontem. É o ATR-72600. Ontem não é 400? Não, 600. É o mesmo de ontem. Não passem na minha frente seus capsules. É. Apenas o bairro descer. Apenas o bairro descer, né? Apenas o bairro descer. É o bairro descer. É o bairro descer. É o bairro descer. Foi bom, tá? Foi bom, né? É que... É o bairro descer. É o bairro descer. É o bairro descer. É o bairro descer. É o aeroporto... Uma loidona? Ó... Aquele... Com aquele lenço, ela vai se enforcar. Nossa... O que fica no áudio? Tá tentando me passar, né? Eu tô de quase. O tio tá lá e tá... O tio tá lá e tá...